Fala galera, beleza? Agora nós vamos fazer mais uma vez para mais uma aula do nosso curso O Azulejista.br Pessoal, hoje nós vamos fazer aquele passo a passo, aquele tutorial que eu expliquei para vocês sobre isso aqui Nivelador de piso Começamos o apartamento já galera E já estamos assentando aí Porcelanato 70x70 com nivelador de piso E muita gente pessoal tem dúvida de como usar o nivelador da maneira correta Por isso que agora a gente vai fazer duas aulas Essa aula eu vou explicar algumas coisas sobre o produto E na segunda aula eu vou fazer a aplicação do porcelanato Em várias peças usando o nivelador E explicando tchim 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 detalhe por detalhe De cada detalhezinho para usar o nivelador de piso Beleza galera? Outra coisa também galera Sobre trabalhar com nivelador é o seguinte Esse clipe aqui Ele tem de 1, 1,5 2, 2,5 e 3 Sempre trabalhem com clipes de 1 De 1 milímetro Por que? Se você precisar fazer um piso de 1,5 Você tem o clipe de 1 E aí você completa com a cruzeta Você aumenta o espaço da junta com a cruzetinha E trava o clipe Não precisa comprar clipe de 1,5, 2, 2,5 e 3 Você vai fazer um revestimento de 2 Pega um clipe de 1 Coloca uma juntinha de 1,5, 2 Está resolvido esse problema Então não precisa comprar clipe de milimetragem separada Pode comprar clipe sempre de 1 Comprar sempre clipe de 1 E aí você vai aumentando o espaçamento com a cruzeta E vai fazendo o seu serviço aí Terceira coisa pessoal E trabalhar com um nivelador de piso assim Trabalhar com clipe de punha Você tem que ter ciência de que Usando o nivelador de piso Dependendo da forma que você trabalhe Sempre vai aumentar um pouquinho a junta Não é muito Se você trabalhar do jeito que eu trabalho aqui Com ele bem limpo, bem sequinho Vai aumentar coisa milimétrica De 1 vai para 1,2 Máximo estourando 1,1, 1,2 Se você trabalhar com clipe de 1,5 Você vai para 1,7 É por isso que eu te falo Que você tem que usar sempre o clipe de 1 Porque você não aumenta muito Se você usar de 1,5 Ele vai acabar ficando 1,7 1,6 Então vai ficar com a junta maior do que o desejado Nunca use a junta Que você vai Você precisa fazer a junta de 1,5 Nunca use a junta de 1,5 Se você precisar fazer um piso com a junta de 1,5 Usar clipe de 1 Porque aí o que ele aumentar Já iguala praticamente com o 1,5 que você precisa Se você precisar fazer uma de 2 Usa o clipe de 1 milímetro E aumenta na cruzeira Beleza galera? Super simples Super fácil Se você quer fazer o trabalho da sua casa Quer economizar como um de obra Nunca teve experiência nenhuma com a construção O meu curso vai te ajudar A fazer o trabalho dentro da sua própria casa Você vai economizar grana E vai sentir a satisfação com um azulejista profissional Como eu tenho Se você já é do ramo da construção Também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia Nós passamos nas videoaulas para vocês Beleza pessoal? Na descrição desse vídeo Temos o link do curso E o nosso WhatsApp Para tirar as dúvidas de vocês Valeu pessoal Mais uma vez Agradecemos Curta ou compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários tornam uma nova matéria Valeu pessoal Um abraço Fui Tchau